Oiê! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque me dei uma missão. Vou em busca de produtos baratinhos de skincare, né, pra ter um cuidado melhor com a pele, porque eu sou zero cuidado com a pele. Eu tiro a maquiagem antes de dormir, lavo o rosto certinho, é, às vezes... Vez em nunca, uso protetor solar, hidratante, eu só passo quando vou passar a maquiagem mesmo. Só que eu não tenho cuidado, né, a rotina de skincare, né, com a pele. E tenho certeza de que muitos de vocês também não e querem começar assim como eu. Então eu vou em busca de alguns produtinhos baratinhos e vou mostrar pra vocês tudinho. Vou indo lá na loja agora comprar, vou na perfumaria, né, ver o que eu encontro. Afinal eu mostro o que eu comprei e quanto que eu paguei. Então já deixa o like aqui, por favor, me ajuda muito na divulgação do canal. Se você for novo por aqui, se inscreve, saem dois vídeos por semana. Me segue no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. E sim, bora começar o vídeo. Cheguei aqui na perfumaria, daí aqui já tem alguns produtos. Eu amo esse sabonete aqui. Amo, amo, amo. E o bom é que ele é super baratinho. R$10,00 e ele é muito bom. Na minha pele, pelo menos, não dá espinha, não dá nada. Então acho que eu já vou levar um sabonete desse. Daí aqui tem aquela nova linha da Ruby Rose, que eu tava doida pra testar. Tem esse sabonete cremoso também, facial, que eu não sei, tô na dúvida se eu levo esse que eu já conheço. Ou se eu levo esse pra testar. Tem gel creme de contorno da área dos olhos. Serum anti-acne. Água thermal. Essa nova da Ruby Rose tá R$16,90. Tem bruma fixadora. Eu queria o serum dessa linha. Eu amei. Eu usei a amostra grátis, né, que eu mostrei pra vocês. Eu queria muito. Vou ver se tem. Se tiver, eu levo. Mas tem alguns outros produtos aqui. Tem da Tracta também, pra quem gosta. Eu nunca testei. Daí aqui desse lado tem outros produtos, ó. Tem água micelar. Eu amo essa daqui. Só que só tem a grande aqui, que tá R$47,99. Tem essa linha da Neutrodina, mas na minha pele não se deu muito bem. Daí aqui tem alguns hidratantes, mais água micelar. Ali tem uns lencinhos pra tirar maquiagem. Aqui tem essa linha também, ó. Essa marca no pio, eu acho. Eu nunca usei essa marca, mas eu vejo bastante em todas as perfumarias. Alguém já usou? Indica. Tem kitzinho assim também, ó. Só que daí eu não tô querendo arriscar. Esse kit aqui, por exemplo, ó, tá R$37,90. Vem o sabonete líquido, gel hidratante e loção adstringente. Esse tem esse daqui também, ó, R$59,90 com sabonete líquido, creme com vitamina C e loção tônica clareadora. Deixa aqui nos comentários se alguém já tiver usado essa marca. Daí eu posso trazer um outro vídeo. De água micelar, eu achei essa daqui da Anitta, ó. Tá R$10,00. Só que ela é 100ml. Daí eu tava procurando se tinha alguma outra mais acessível, só que não tem, né. Tem o preço normal de água micelar. Só que, sem dar a mesma medida, só que mais barato não. Essa só é mais barata porque vem menos. Cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei e revelar o preço que eu paguei. Importante só alertar antes, né, que pra você que tem algum problema de pele, não conhece o seu tipo de pele, tenha acne, manchas, alguma coisa, né. Antes de iniciar qualquer tratamento no rosto, o ideal é que você passe no dermatologista, né. A médica, o médico, enfim. Vai passar o melhor tratamento pro seu tipo de pele, os produtos indicados pra você. Então é muito importante que vocês passem no dermatologista antes, tá bom? Hoje eu vou mostrar só as coisas que eu comprei, mas não quer dizer que todos esses produtos vão ser, né, o mesmo pra você. Então é legal que você passe no dermatologista antes, tá, pra fazer o tratamento certinho pro seu tipo de pele. Mas, né, indo pra parte do vídeo que interessa, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Andei estudando, né, e aí eu vi que na rotina de skincare é importante a gente seguir cinco passos, né. Então a rotina de skincare, para iniciantes, né, a gente tem que introduzir primeiramente esses cinco passos. A gente tem o primeiro passo, que é demaquilar bem a pele. Então a gente tem que, né, limpar ela bem, se tá com maquiagem, tira ela bem, tira toda a maquiagem. E aí a gente já introduz o segundo passo, que é a lavagem da pele, né. Então a gente vai lavar bem essa pele, tirar todas as sujeiras, né, com água e sabão. O terceiro passo é a preparação, né, ali pro tratamento. Então no terceiro passo você vem com água micelar, com tônico, com água termal, né. Esses produtos que vêm antes de a gente receber o tratamento. No quarto passo é o tratamento propriamente dito, né. Então um sérum, um hidratante. Então a gente usa, né, o quarto passo pra poder hidratar a pele. Uma vitamina C, por isso que é importante a gente conhecer o nosso tipo de pele. E o último passo é proteger a pele. Então no último passo a gente vem com protetor solar. Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei. Pra limpeza da pele eu comprei o sabonete que eu mostrei pra vocês lá. Eu adoro sabonete, já usei várias vezes. Ele é muito bom. Não me deu espinha, né, porque tem alguns sabonetes que são de marca bem conhecidas que já me deu espinha. Esse daqui não me dá espinha, é ótimo, eu amo ele demais. Ele é um removedor de maquiagem 3 em 1. Aqui vem escrito, né, que é um sabonete pós-maquiagem. E aí eu comprei esse daqui, eu amo ele demais, demais, demais. Eu deixo ele no box mesmo. E aí quando eu tomo banho eu já lavo o rosto e tiro bem. E aí eu comprei essa água micelar aqui da Nivea. Eu mostrei pra vocês que eu gosto daquela da L'Oreal, mas só tinha a grande. Aí eu comprei essa da Nivea pra poder testar. Essa da Nivea é 7 em 1. É pra todos os tipos de pele, face, olhos e lábio. Ela limpa profundamente, demaquila, tonifica, refresca, suaviza, hidrata e acalma a pele. Aqui diz que é sem enxágue e sem perfume. Tem aquela, né, briguinha boa na internet que diz que água micelar não pode deixar no rosto. Depois de passar tem que tirar. Não sei. Essa daqui diz que é sem enxágue, né. Mas se você se sentir melhor, se se sentir confortável, né, ou se sua dermatologia se indicar, você remove, tá bom? E aí o próximo passo é, como ela tonifica também a pele, que é o passo número 3 daqui da água micelar, eu não comprei tônico. Então eu fui pra água thermal. Comprei essa aqui da Ruby Rose, que eu estava doida pra testar, que é essa nova linha On Off. Enfim, ela refresca e hidrata, né, tem camomila, sais minerais e aloe vera. As informações sobre o produto, né, é que a água thermal On Off, o Ruby Rose, possui poderosos ativos que auxiliam na hidratação da pele, promovendo a sensação de frescor. É enriquecido com camomila, sais minerais, aloe vera e algas marinhas, proporciona efeito calmante, hidratante e suavizando a pele. Daí fala pra agitar bem antes de usar e borrifar de 25 a 30 centímetros de distância do rosto. Eu vou abrir ela aqui agora pra mostrar pra vocês como que é. É um frasquinho plástico mesmo. Daí tem esse adesivinho aqui com as informações da caixa. Tem 120ml, né, então é pouquinha. Vou testar e falo pra vocês se eu gostei ou não, porque essa daqui eu nunca usei, né, é linha nova, mas eu volto aqui com as minhas considerações pra falar se é bom ou não. Então, e aí entrando no quarto passo, né, que é o passo de tratamento, o passo hidratante, eu comprei esse sérum anti-acne aqui da Ruby Rose também, dessa mesma linha on-off. Eu mostrei pra vocês lá na loja, né, que eu queria esse daqui. Na verdade, eu queria uma outra linha, que é da Ruby Rose também, que eu tava testando. Vou deixar uma foto passando aqui pra vocês. Mas eu fui em três perfumarias e nenhuma tinha. Uma disse que ia chegar, só que não tem uma previsão se vai chegar semana que vem ou na próxima. E como eu queria soltar esse vídeo pra vocês logo, eu comprei essa daqui. E quando a outra chegar, eu compro a outra, porque eu já testei, amei. Mas como eu queria iniciar a rotina de skincare logo, eu comprei essa daqui pra provar e pra trazer esse vídeo pra vocês logo. Então, ela tem camomila, melaleuca e aloe vera. Promove intensa hidratação e revitalização da pele. Possui ação suavizante, calmante, protetora e auxilia no controle de oleosidade. Estimula a renovação e fortalece a barreira natural da pele. Livre de óleo, mineral, silicones e parabenos. Parece muito bom! Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a embalagem. Gostei da embalagem, bem durinha. Ele vem com esse conta-gotas, tá vendo? Tá estourando um pouco pra vocês. Mas aí, aqui ele tem esse conta-gotas, ó. Olha, tem uma textura ótima. Minha boca aberta. Vou testar, vou usar sempre pra poder trazer um resultado bom, né? E aí, eu falo pra vocês se eu gostei ou não. E aí, o quinto passo é o passo da proteção. No quinto passo, a gente tem que passar protetor solar. Sim, todos os dias, de dia, de tarde, de noite, pra ficar em casa, pra sair, pra tudo. Passo? Não passo. Mas, vou começar a passar. Não tinha o protetor solar que eu quero lá. Ele é um pouquinho mais caro, mas que protetor solar que é barato, né? Todos eram caros. Vou deixar uma foto passando aqui do protetor solar que eu quero. Mas ele eu vou ter que comprar online, porque eu não achei no perfumaria e nem na farmácia aqui perto de casa. Então, eu vou continuar usando o que eu tenho mesmo, que é esse aqui da Needs. Esse protetor solar, eu comprei junto com o protetor solar de corpo, daquele vinha de brinde, né? Que diz que esse daqui é o protetor solar facial. Então, eu tô usando ele. É bom? Não sei. Se ele protege, assim, muito, muito, eu não sei. Só que eu gosto bastante da textura dele e ele seca rapidinho. Então, aqui fala, né, que ele não tem óleo, é resistente à água e possui vitamina E. Ele não é oleoso, realmente. Não acho ele oleoso. Ele seca rapidinho. Eu odeio protetor solar oleoso. Então, eu vou continuar usando esse daqui e não precisei comprar, tá bom? Minha indicação pra vocês é, comprem primeiro o protetor solar, assim como eu, que já tinha esse aqui, que, né, é um dos principais. É o último, porque a pele tem que absorver todos os produtos, né? E aí, depois, com o protetor, a gente finaliza, né, fechando essa barreira, justamente pra ele proteger. Então, ele é o último tratamento, mas porque ele é de proteção, só que, né, na minha opinião, na minha opinião, é o mais importante, porque evita mantinhas na pele, né? Por isso que eu estou me forçando a usar esse bendito protetor, tá? Depois, né, que vocês já tiverem esse, vocês compram os outros processos de skincare. E é o valor final, tananana, sem contar o protetor solar, porque o protetor solar eu já tinha, né, então eu não contabilizei. Eu gastei R$62,68. Foram bastante produtos, né, foram quatro produtos pro tratamento da pele, então eu não achei caro, achei um preço ok. Tem produtos pra peles muito mais caros? Sim, tem. Inclusive, um produto só por R$62, né, a gente encontra vários por aí. Então, eu achei um preço super justo, né. Vou falar pra vocês aqui, desses produtos, o único que eu já usei é esse sabonete aqui, e eu adoro ele demais, então eu super indico, né. Testa, por curiosidade, porque é baratinho, né. E aí, se vocês gostarem, volta aqui, por favor, pra me dizer nos comentários, ou me manda um direct lá falando se gostou. Vou adorar saber. E esses aqui, eu não usei nenhum, porque eu sempre uso a água micelar da L'Oreal, né, essa vai ser a primeira vez que eu vou usar da Nivea. E esses dois produtinhos aqui da Ruby Rose são novos, então eu ainda não testei, né. Vou testar e conto pra vocês. A propósito, querem o vídeo testando? Eu posso fazer um vídeo, né, com a rotina de skincare, testando esses produtos. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, por favor, porque daí eu gravo um vídeo bem legal e trago aqui pra gente fazer um espadinho em casa, né. Então, se vocês quiserem, já deixa aqui embaixo que eu trago um vídeo assim. E foi isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o like, por favor, me ajuda demais na divulgação do canal. Se você for novo por aqui, se inscreve, saem dois vídeos por semana, toda terça e toda sexta, sem falta. Me segue no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. E é isso, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um super beijo, até o próximo, tchau!